Pessoal, vamos falar sobre o decreto de redução do IPI, que de novo esbarrou em Xandão Cabeça de Piroca, que proibiu o governo de baixar imposto. Um absurdo isso. É o esgoto do Estado se levantando contra a diminuição do Estado. Uma coisa absurda. Essa notícia foi sugerida por Quiro Balista, Biroliro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é essa história aqui? Vamos lembrar. Bolsonaro, há um tempo atrás, ele fez um decreto zerando o IPI de um monte de coisa. E isso é uma medida ótima e ajudar no crescimento do país e abaratear o preço das coisas e incentivar a economia a voltar a funcionar depois da pandemia. Só tinha lado positivo. Aí veio o pessoal da Zona Franca de Manaus e falou Opa, não pode. Por quê? Porque eu já tenho alíquota zero aqui na Zona Franca de Manaus. E essa alíquota zero foi dada às empresas que se instalam na Zona Franca de Manaus como um incentivo. Ou seja, é melhor a empresa se instalar lá na Zona Franca de Manaus do que, por exemplo, em São Paulo. Porque em São Paulo ela pagaria IPI lá na Zona Franca. Ela tem um custo maior para operar lá. É algo distante, é algo longe. Foi o interesse do governo na época de industrializar a região do Amazonas. Então ela indo lá para o Amazonas é mais caro para ela, mas ela não paga IPI. Então ela tem essa vantagem para ir para lá e muitas empresas foram para lá. Então, beleza. Como é que pode esse negócio? Eu acho um absurdo isso. Porque, tipo assim, Ah não, você não está roubando o suficiente do cara ao lado, então eu estou ficando prejudicado porque você não me rouba, mas você não rouba o cara do lado também. Pô, coisa estranha isso. Imposto é roubo. Tem que parar com isso, tem que acabar com o imposto mesmo. Era ótimo esse artigo. E as empresas de lá que depois se mudem de lugar, se for o caso. Não tem nada a ver. Mas enfim, o fato é que o Alexandre de Moraes, já na primeira vez, foi lá em maio que aconteceu esse primeiro decreto, aí ele suspendeu o efeito do decreto porque falou que não podia concorrer com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Aí o Bolsonaro falou, pô, chato pra caralho, não sei lá, sabe como é que é. Cosplay do Batman lá, o carecão lá do funk, que tá chateado, querendo implicar com todo mundo, querendo fazer o povo brasileiro pagar mais imposto, mas beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabela aqui de produtos, e aqueles produtos que forem produzidos na Zona Franca de Manaus, a gente não cobra imposto, a gente continua com um imposto desse. Então, infelizmente, esses produtos que por um acaso estão sendo produzidos lá em Manaus, a gente não pode baixar o preço porque retiraria incentivos de lá, mas os outros produtos todos, a gente abaixa o IPI. Já é um ótimo caminho, já começa a resolver um monte de coisa nisso daí, né? Então, assim, é um passo intermediário, uma situação que dá pra resolver e coisa e tal, e beleza. E daí fez o Bolsonaro, em julho, fez esse decreto aqui. Esse decreto aqui, ele fala o seguinte, que fica aprovada a tabela de incidência para imposto sobre produtos industrializados. Ou seja, antes se aplicava tudo, agora não, tem uma tabela que diz qual é a incidência. E aí, a tabela é uma tabela grandona que tem aqui, com um monte de números e coisa e tal, que você vai ver aqui, são páginas e mais páginas de número, e ele só reduziu o valor para aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus. Então, ou seja, não reduziu o valor de tudo porque não pode, porque o Alexandre de Moraes disse que não podia. Pois bem, aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes suspendeu de novo o decreto. Suspendeu parcialmente, né? Se você ver a notícia, a decisão dele aqui, olha só. Ele dá os motivos dele, fala que não, que não sei o que é lá, que ele achou um produto naquela tabela que ainda é produzido na Zona Franca de Manaus. Então, ele falou aqui o produto, código 21069010EX01 da TIPI, extratos concentrados ou sabores concentrados. Então, se você vier aqui, justamente na página que eu estava aqui, é X01 do código 21069010. Então, esse caso aqui é o caso que ele está reclamando deste produto aqui. Mas aí, ele diz na decisão aqui o seguinte, olha só. Apenas suspendo os efeitos do decreto apenas no tocante à redução de alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, que possuem o processo produtivo básico, conforme conceito extraído do artigo 7º, parágrafo 8º, B, da lei tal, 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 inclusive quanto aos insumos catalogados no código tal, tal, tal da TIPI, que é o tal do extrato concentrado. Foi a única coisa que eles apontaram que realmente estava errado. Aí você fala assim, poxa, mas então não tem problema. Foi um produto só que eles tiraram da parada, o resto da lista continua valendo a redução do IPI, só não vale esse caso aqui. O problema todo disso é o seguinte, é que você não tem a segurança jurídica. Por quê? O fato do Alexandre de Moraes ter dado essa liminar, isso agora vai ser julgado no colegiado lá do STF, então, ou seja, cria uma série de incertezas aí, esse decreto pode cair. E aí, ou seja, se ele cair inteiro, todo mundo que investiu achando que poderia se beneficiar de IPI zero vai ter que pagar a IPI e vai se encontrar numa enrascada danada. Então, a visão deles é essa. A questão é que, enquanto esse decreto estiver sob júdice, eles não têm como investir e daí fica esse problema. É o que o pessoal da CNI está reclamando aqui, críticas a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o governo fez o certo. Não, beleza, está encrecando, o Xandão não gostou, vamos fazer um meio termo aqui, a gente tira os produtos que estão sendo produzidos na Zona Franca de Manaus, eu já acho que isso é uma besteira, tinha que reduzir mesmo e foda-se. Enfim, imposto é roubo, tem que acabar com esse troço. Mas, enfim, a gente tira os que estão sendo produzidos lá, o resto a gente abaixa. Os caras lá na Zona Franca de Manaus não podem reclamar, eles não estão sofrendo nada de ruim. Só que fica aquele negócio, como ele botou como excludente, não a lista de produtos, mas, na verdade, qualquer coisa que seja produzida na Zona Franca de Manaus, isso gera um problema. Porque, por exemplo, eu sou industrial em São Paulo, vou investir em São Paulo para fabricar, sei lá, mola. E, por enquanto, mola não é produzido lá em Manaus. E, beleza, então eu posso produzir mola aqui, tá tudo certinho. Agora, se o meu concorrente quiser me sacanear, ele abre uma fábrica de molas lá em Manaus, porque aí, segundo a decisão dele, ele pode agora obrigar a cancelar a redução de IPI da minha fábrica aqui. Ou seja, você cria uma incerteza jurídica, uma insegurança jurídica enorme em cima desse troço por causa de uma besteira. Só apontaram um produto que estava na lista aqui, que estava também por sendo produzido em Manaus. O resto todo aqui, essas listas com coisas e mais coisas aqui, que eles falam aqui, nada disso tinha problema, mas, no final das contas, suspenderam o decreto por conta disso. E veja, em tese, a redução de IPI está valendo para as outras coisas todas. Mas é o que o pessoal está falando. A questão toda é insegurança jurídica. Então, enquanto não resolver esse troço, não tem como ter investimento em função dessa redução de IPI e você vai continuar pagando caro. Por quê? Porque Xandão quer ajudar o Lula. A gente sabe como é que é essa parada. Está na cara que o STF tem candidato nessa eleição, quer ajudar o outro lado. Então, fica essa porrinhação obrigando a gente a pagar imposto por uma coisa que não tem absolutamente nenhuma necessidade. É um absurdo completo isso daqui. Aí ele fala que não, porque não sei. Aqui é o decreto original dele. Ele já estipula a tabela. Então, não tem porquê isso daí. E aquele negócio, se você pegar o decreto original que criou a Zona Franca de Manaus, ele bota uma lista de coisas aqui que poderiam ser produzidas na Zona Franca de Manaus, que é muito grande. Então, nessa lista inteira de coisas que podem ser produzidas na Zona Franca de Manaus, você está na insegurança jurídica. Não pode ser isso. Tem que ser um decreto que eles aceitem e pronto, e vá desse jeito. Realmente, uma situação extremamente complicada. todo mundo pagando caro por causa da careca do Xandão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Teixeira, teixeira, teixeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.